Achei que foi muito interessante esta ligação entre a música e os quadros, e a pintura e a revelação progressiva dos quadros. E, portanto, já conhecia a música, mas achei bonito esta ideia ao vivo. Eu adorei o espetáculo. A ideia é diferente, é uma ideia moderna. Os quadros e a música feita de acordo com cada quadro, achei muito interessante. Foi um espetáculo maravilhoso. Escutámos muito. Nós já conhecemos o Hermano Mota, já sabemos que ele é um excelente pianista, e um estes, claro, e desempenhou muito bem a sua função. E é muito interessante a ideia de estar a tocar enquanto os quadros estão ali. Eu gosto muito da junção das artes. E o Hermano Mota conseguiu defender-se bastante bem. E o Hermano Mota. E o Hermano Mota. E o Hermano Mota. Amém.